Oi, 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 aqui é a Ci, tudo bem com vocês? Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigada por ter retornado, mas se é a sua primeira vez aqui, já clica no botão vermelho, te inscreve para receber as notificações de todos os vídeos. E aqui a gente tem vídeo toda semana. E hoje a gente vai ter mais uma receita do nosso quadro sobre mesando. E hoje a gente vai fazer essa torta maravilhosa de limão. Rápida, fácil, prática de fazer com ingredientes que você tem aí na sua cozinha. Eu tenho certeza que você vai gostar e as suas visitas vão gostar também. Então, para não perder nenhuma sobremesa, para não perder o nosso quadro sobre mesando, volte aqui no canal toda semana, tá bom? E não esquece, vai me ajudar muito se você deixar um like nesse vídeo. E se você ficar com dúvida em relação a essa sobremesa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre venho responder. E agora, vamos lá para a cozinha que eu vou te ensinar a fazer a minha torta de limão. Ah, e preste atenção porque tem várias dicas importantes de segredinhos. Vamos lá para a cozinha? E agora, vamos lá para a cozinha. E agora, vamos lá para a cozinha. Agora, o truque para dar certo é deixar esfriar. Leva ao forno por 20 minutos a 180 graus. Aqui, dois segredos importantes. Você deve fazer esses dois processos ao mesmo tempo e as claras que a gente vai bater devem estar em temperatura ambiente. Misturou, começou a bater as claras. Você vai pegar um copo com água fria, um pouco da sua calda, uma colherinha, e vai jogar na água. Espera um pouquinho. Ela deve sair daqui em ponto de bala mole, ou seja, ela já está firme, mas você consegue ficar maleando ela. Agora, você consegue fazer uma bolinha, mas ela ainda está flexível. Esse é o ponto. E agora, a gente vai despejar em fio, batendo sempre. E agora, a gente vai despejar em fio. E está pronta a sua torta de limão caseira. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa aqui o teu like, comenta. Qualquer dúvida que você ficou em relação a essa receita, deixa aqui embaixo nos comentários que será um prazer te responder. E não esquece, semana que vem a gente tem mais uma sobremesa aqui no nosso quadro Sobremesando. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto